Bolsonaro trouxe de volta a fome, a miséria e o desemprego. Deixou as pessoas sem ar e sem vacina. Nossa democracia está ameaçada. Não podemos dizer isso é natural. Temos que nos indignar e dizer basta. Recuperar a economia e dignidade para o povo. Trazer a esperança de um país melhor. Juntas e juntos derrotaremos Bolsonaro. Vem pro PCdoB! Vem pro PCdoB!